E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hidroplace E hoje como a galera lá na minha página estava comentando, escolheram Naruto Aí eu vou pegar uma ajuda aqui de quem eu mais gosto de receber ajuda que é do Itachi Aí eu escolho entre o Sasuke e o terceiro Hokage Dessa vez eu vou ficar com o terceiro Hokage pra ficar mais legal E eu vou escolher o papaizinho do Naruto aqui, o Minato Aí eu vou pegar a ajuda padrão dele mesmo Peraí que eu vou voltar lá que eu esqueci de fazer uma alteração Que eu vou deixar bem mais complicadinho pra mim, né? Agora eu escolhi aquele Naruto ali porque eu gosto de jogar com a Kyuubi também Isso aqui galera que eu acabei de fazer, como eu já expliquei nos outros vídeos É pra deixar os ataques dele bem mais fortes que o meu Pra ficar um pouco mais complicado de eu jogar, né? Eu escolhi esse Naruto galera porque eu posso usar a Kyuubi com ele Então eu curto mais, né? Vamos aqui num lugar diferente Beleza Bom, esse jogo é bem legal galera Eu gosto pra caramba dele, sério É um dos jogos que eu mais venho jogando Um dos jogos que eu mais joguei mesmo aqui no meu PC E eu recomendo a todos galera O jogo não é muito caro, deve estar na faixa de 79 reais E eu recomendo aí pra quem quiser jogar O Minato já começou apelando ali Ai filha da mãe Peraí Ai caramba Pô, mas peraí Eu não usei uma substituição, cara Mano, se tu acertasse esse troço de mim, velho Eu ia ficar nervoso, hein Então vamos começar aqui jogando com uns ataques aqui Beleza É, vamos ver Ixi Cara, quando... Ele é apelão demais, velho Tipo, ele é meio chatinho às vezes, sério Ai, ai, ai Ué, quase que ele chega e me acerta ainda Como é que ele fez aquilo, cara? Ele é massa, ele é show Vamos ver, ele tá carregando o chakra Beleza, na hora que ele chegar aqui perto eu vou mandar Nossa, mano Ele tá desvendo de tudo Cara, chatinho, hein Toma uma shurikinizada Agora, o gráfico das texturas desse jogo é bem legal Sério, eu curto bastante É... A jogabilidade também, tipo Você realmente se coloca no lugar De quem... De quem tá jogando, tá ligado? Tipo, é como se você mesmo estivesse lutando Principalmente nas batalhas que é igual do anime Como, por exemplo Gai vs Kisame Sasuke vs Deidara Tipo, é muito legal Vocês não tem ideia Cara, é muito difícil desviar daquele negócio Vou mandar uma série de ataques aqui Que eu tô levando dano do caramba Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui Um Hazen Shuriki Aí, acertou, beleza Cara, eu acho que era pra ele morrer numa explosão dessa Sério, hein Acho que nem um Jinchuriki Não sobrevivi a uma dessas Bom, como ele tá sem substituição Eu vou partir pra ofensiva Dá um delay aqui de tempo Porque até... Ah, acabou de voltar a substituição Caramba, bate nele Filho da polícia, velho O cara chato, mano O cara que me irrita é o Minato Sério Minato é um dos caras mais apelão nos jogos Ele é chato pra caramba Lutar contra ele Sério Muito chato Aí, agora eu vou levar uma surra do caramba Ó E o cara, do jeito que ele é Ó, acertou Até que enfim, acertou o primeiro Naruto no Mode Sein Vamos ver se eu consigo pelo menos Vixe Ai caramba, ai caramba Levei Isso eu levei o dano, hein Ih Ele desviou de tudo, mano Mais um pouquinho eu uso a Kyube Mas também Tipo, é difícil Sei lá O jogo é bem legal, cara Pensa num jogo legal Esse daqui Os personagens que eu mais gosto de jogar É o Itachi O Kai-sensei O Rock Lee O Kai-sensei é o que eu mais gosto de jogar Porque ele tem uma sequência de ataques muito foda Tipo, ele é imbatível Sério É muito legal E galera Se vocês quiserem recomendar O próximo vídeo É só você deixar na descrição É só você deixar nos comentários Tanto aqui na página Quanto aqui Eu vou estar fazendo o vídeo Como esse Hoje que a galera pediu Olha o filho da mãe Ai caramba Hoje O que a galera pediu foi esse E eu estou ali deixando o vídeo que a galera quer Opa, o Minato chatinho, velho Ai caramba Ai caramba Caramba Caramba, velho Beleza Vamos então Vamos apelar, cara Vamos abrir aí as seis caudas Ele nem fica nervoso, né Pra usar esse troço Mas vamos lá então Nossa Olha tanto de explosão, cara Tanto de fogo Beleza Ele desviou Ele é rápido pra caramba Tipo Ah, que droga, velho Beleza Eu estou com substituição E eu estou quase morrendo E ele veio com o Rasen Eu consegui acertar as três esferas nele Beleza Vamos ver Eu tenho Tá na metade ainda Eu tenho bastante tempo até Vamos ver se eu consigo acertar ele Que droga Ele tá resistindo bastante, cara Aí acertou Eu acho que eu vou partir pra cima agora Não Melhor ficar aqui Porque aí Enquanto isso Ele vai receber um dano aqui Se não Eu vou perder, cara Não posso perder Não posso perder, pô Deixa eu mandar mais uma aqui Antes que acaba Vai lá Aí, acabou Tem que mandar Aí, acertou ainda Eu acho que com O que eu mandar com ajuda Vai acabar matando ele Ai, caramba O que foi isso que ele tacou, velho Beleza Estou quase conseguindo ganhar Passou uma esfera Um ataque de fogo ali Galera Eu vou matar ele com o especial Com o super especial em equipe Vamos lá Vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto Eu não acertei Ai, caramba Ai, caramba Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto Acertei Acabou Ganhei Bom, galera Então, enquanto vocês vão vendo Essa animação foda aí Você viu ali a realidade do Itachi Galera Não se esqueça de compartilhar O link Se você viu esse link Na minha página Ou na página do Clão Tira Não esquece de compartilhar Não esquece de curtir A minha página também, galera Nossa, por que o Minato parece um fácil Um filler, né Tipo filler diferente Não se esqueça de curtir A página do Clão Tira E nem a minha página Os links estão aí na descrição do vídeo Se inscreva no nosso canal, galera Você vai me ajudar muito com isso Deixe aquele like Aquele gostei aqui embaixo Clicando no botão de gostei E adicione esse vídeo aos favoritos Muito obrigado, então Até o próximo vídeo Não se esqueça também de recomendar A próxima batalha Falou Tchau Tchau